Jesus um dia falou assim, vamos pegar figo ali naquela figueira. Quando ele foi lá pegar figo, a figueira não tinha figo, apesar de estar cheia de flores. Aí Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia eles passaram, a figueira estava murcha. Eles falaram assim, eu só amaldiçoou a figueira. Ele falou assim, assim eu amaldiçoou a árvore que não dá fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não deu. Entendeu o lance? Que ela estava cheia de flores. Ele usou aquilo para ilustrar. Então, quando as pessoas estão ouvindo que o Rodrigo é um religioso, crê em Deus na bíblia, já estão esperando algo espiritual de mim. A figueira. Se eu não der frutos, Deus vai me amaldiçoar. Isso é muito sério.